Mani, você conhece a Dani Liu? Ela joga Resident, seria muito bom um talk show com ela, ela é maravilhosa. Eu não conheço o Júnior, mas eu tô meio por fora mesmo, eu tô meio por fora mesmo da galera que anda jogando, mas o talk ele tá meio, agora tá meio bagunçado, gente, o negócio, não sei mais. Essa aqui é de 4 de outubro de 95, ó, 4 de outubro de 95, e eu estou apertando os botões e nada acontece. O que acontece com esses controles aqui? Ó, aqui já tem da Dio, ó, essa daqui já tem da Dio. Ó, daqui dá pra jogar com a Dio, ó. Assim, os diálogos ainda. Sugoi? Ó, não tem os... Nossa, foi uma tábua que jogaram, quebraram uma tábua em cima da cabeça do Kenneth, caramba. Essa daqui já é mais próxima do final do... Da versão final, né? O chefão perguntou, há quanto tempo eu tô estudando japonês? Agora, em janeiro, vai fazer... Vai fazer dois anos que eu tô estudando, mas eu ainda estou no básico, por falta de tempo de estudar mesmo. Ó, tá tocando musiquinha... Olha, o Sandy me mandou um pix... Eu já olho, tá, amigo? Eu já olho, rapidinho, tá? Só pra... Só pra... Ó o barulho do relógio. Ó, aqui ainda é bem diferente as... Ó, já dá pra correr aqui, pelo menos. Ó. Mas ainda... Ó, não tem a... O relógio não tá aqui ainda. Talvez tudo que... Itens chaves, assim, tipo lugares chaves, ainda não estejam, né? Objetos do cenário. Korewa? Nani? Isso deve ser sangue que tá escrito ali, que eu não sei aquele... Não sei a leitura do kanji. Ah, ó, já dá pra correr, já. Olha o inventário, gente! Ai, minha, nossa. É a fotinha da Inês, né? Cadê o Barry? O Barry fugiu. Eu, hein? Você que lute. Você que lute, querida. Eu vou só trocar aqui. O título da live. Ah, a posição da Jill. Posição clássica dela, de ficar... Com a mãozinha na cintura. Aqui, se eu abrir, o que vai acontecer? Ó, fala que não tem a chave. Aquela mesma mensagem. Da outra build. Ó, aqui dá pra entrar. Essa build deve ter a parte de cima, né? Ó, a galeria é exatamente... Ó, a mesma. Mesma coisa. O Thomas perguntou se eu tenho a versão do Game Boy. Eu tenho um ROM, né? Eu queria uma versão original do jogo, mas eu não tenho. Ó, tem um zumbi aqui. O Barry foi salvar o Chris. É, pode ser. Deixa só eu ir ali na outra sala, ali, rapidinho, gente. Vim aqui primeiro. Tá aberto? Tá. Também tá aberto. Aqui abre. Ó, aqui abre. Nossa, essa sala... Eu quase nunca entro nela na versão original. Eu só entro no remake, então... O Kareth subiu, né, gente? Daquela sala lá. Aqui a... Closet. Aqui não tem nada. Parou até a musiquinha. Tá. Nossa, o zumbi arrastando. Que da hora. Não lembro. Acho que no 1 não tem, né, gente? No 1 mesmo, não lembro de zumbi. Só lembro de zumbi caído, se fingindo de morto. Mas... Se arrastando... É que eu quase não mato zumbi no clássico, mas... Daí eu não lembro. Porque eu já tenho os esquemas já de... Vamos vir aqui. E o Kenneth não tá ali não, né? Já tiraram o corpo, ó. Tiraram o corpo. Tiraram o cadáver dele. Por que você acha que tem, sim? Gente, eu não lembro. Vocês acreditam? Não lembro se tem zumbi arrastando, não. O ML já levou o corpo. Deixa eu sair daqui. Ó, não tem o som das coisas arrastando, ó. Hidratem-se. Treze Letras perguntou que versão é essa. É uma build de outubro de 95. Ó, aqui já tá abrindo, ó. Essa porta tá abrindo. Ai, que susto! Obrigada, Gush! Obrigada, meu Lurie e Sam. Tamo junto, querido. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tamo junto, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigada pelas palavras, Gush. Tamo junto, viu? Nossa, gente, eu não lembro. Eu não lembro de zumbi arrastando no... Lembro no 2. No 2 eu sei que tem. Quando você parte ele na metade, né? Agora eu vou ter que jogar o 1 e matar os zumbis pra... É que toda vez que eu mato zumbi também, quando eu mato, eu mato com a Shotgun. Ou eu desvio. Daí complica a minha vida, né? Já tem o uivo do cachorro do Chapolin nessa build. Eu acho que não, Fernando. A gente vai lá em cima também. Eu quero ir lá em cima ainda. O zumbi do closet na versão final rasteja? Sério, Redoctor? Nossa, eu não lembrava disso, gente. Shotgun. Ih, será que vai dar ruim? Vamos ver. Vamos ver. Barry vai salvar. Ó, tem a musiquinha agora, ó. Nesse aqui já tem a musiquinha. No outro não tinha. Bom, no outro não tinha nada, né? E tá aparecendo a mesma mensagem. Ó lá. Vamos ver. ателей Oi. Beijo. Vamos ver. Pablo vai começar. Vamos ver. Isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Só não tem a dublagem ainda, não tem as vozes ainda. É tipo um RPG dos anos 90 que não tem a voz. Jiru. A Jiru quase virou um sanduíche. Ó, voltou a mesma música agora. Será que eu entro aqui? Eu vou entrar aqui, mas eu não vou até o final, tá gente, da build. Eu vou subir ainda, eu quero ir lá no andar de cima. Ó, aqui. A voz da Jiru tá diferente. Não tem a chave. Não tem chave. Deixa eu ver aqui. É, o Dex falou, olhou no YouTube, o zumbi do closet rasteja mesmo. Nossa, gente, eu não lembrava disso. Ó, aqui não dá pra fazer o puzzle, mas tem a musiquinha já. Bom, tinha na outra, né, a música. É porque não tem aqui ainda, ó. Nossa, gente, eu nem lembrava que o zumbi do closet rasteja, porque eu mato ele com um shot. É porque eu quero ir lá na parte de cima, quero ver o que tem de diferente lá. Tchau. Hum, hum, hum. Tchau. Esse aí não dá pra fazer o macetinho do Dibri? Dá, teve uma hora ali que eu fiz Mas... Nossa, olha essa galeria, gente Oh, 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 sem zoeira Não parece aquela... O castelo do Spencer do Resident Evil 5 O lugar do castelo do Spencer Claro que eles não pensaram nisso, tá, gente? Eles não pensaram nisso Mas que parece? Parece Que parece, parece É que eu já vou trocar já, Andrei A gente já... Eu não troquei a descrição, a categoria Porque a gente meio que... Olha, aparece ela subindo Que já aparecia na outra... Naquele trial de 15 minutos A música Desde a hora que você sobe aqui já toca a música É... Eu já vou trocar ali Depois a gente vai fazer outra coisa aqui Eu só quero terminar essa buildzinha A gente improvisou, gente Foi total improvisation de colocar Essa build pra rodar Ó, não tem o sangue, ó Ah, não tem o sangue Ah, não tem o sangue Fiz igual ao zumbi Forest Ó, forest Forestou Não, eu quero sair daqui Não, eu quero sair daqui E o forest, coitado, né, João? Ele e o Joseph, né? Coitados Não, é pra entrar É que eu queria checar o sangue Ó, não dá Não dá O que é isso? O que é isso? Eu vou aqui primeiro Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Não, aqui não dá pra ir Então não dá pra ir Eu vou aqui primeiro Não dá pra ir Então não vou Tem zumbi pra lá? Aqui tem também? Tem Não Ó Ó, aqui não dá pra vir Então a build acaba ali Lá na mesma sala mesmo, gente Ó, não tem a estátua, né? Pra empurrar Leonardo Moni, eu vou aqui primeiro O jogo Um momento, minha amiga Não vai não, amor Não vai Não vai não Obrigada, Felipe Obrigada pelos cinco meses de Prime Ai, gente Vocês são tão maravilhosos comigo Amigo, eu não mereço vocês não, gente Eu não mereço vocês não, gente Na boa Na boa Você não tá com a chave Você não tá com a chave Ó, essa frase Não abre Ó, a porta Eles já colocaram Essa textura vermelha Na build anterior Não tinha Ah, tá igualzinho Ah, tá igualzinho Tá igualzinho Que era assim que? Não precisa estar essa arma aqui Que A Jill não sai do Ah, ela tá no caótimo agora Ah, tá Eita Ela não atira pra cima Nossa Na hora que ela atira Já estourou a cabeça Do B Mas acho que é porque eu tava perto Acho que é porque eu tava muito perto O corpo do Kenneth foi devorado inteiro nessa versão, gente. Nessa versão, o corpo do Kenneth foi todo. Foi devorado por completo, né? Teve 100% de aproveitamento ali. Coitado do menino Kenneth. E o Kenneth, coitado? 100% de aproveitamento. Tá, vamos lá pro fim da build, então? O Andrei mandou um coi, 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 coitado. Coi, 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 coitado, coitado. Você não acreditou? Olha pro bicho, Jill. Não fomos para o fim da build. Deixa eu ver a tela de morte. Ah, já tem a tela de morte. A letra é diferente. A letra é diferente. Vamos de novo, só pra gente poder concluir aqui. Aí a gente já vai o caminho agora pro final da build. Beleza. Galera toda doida com o som, né? Do Playstation. Ai, que delícia, cara. Vamos ver se tem a... É lá, a mesma coisa, né? Tipo, o começo. Eu não sei o que aconteceu. Barry, onde é Barry? Bem, eu me desculpa, mas ele é... Provavelmente... O que é isso? Eu vou ver e vou ver. Ok, Jill e eu vamos ficar na sala, em caso de uma emergência. Não tem nem o som dos passinhos, gente, nessa parte. O que eu disse que ia ter, né? Andrei falou muito dubladoura. Olha lá o Chris. Chris fumando, rapaz. Anos 90 é isso. Chris fumando, sim. Entendeu? Quem não quiser encarar a fumaça do cigarro do Chris, que fique tossindo igual um cavalo. Por que é isso? F pulmão, né, Andrei? Vai-se, vai-se, vai-se. Chris com a voz da Regina rouca no village, disse o Fernando. Se liguem. Se liguem. Bom, ali em cima... Agora já foi, já subi. Nossa, só deu encostar e ele já subiu a escada. Se liguem. Chris rouca. Redfield rouca, não tem a Regina rouca? Redfield rouca. Ai, gente, esse é o melhor chat do mundo, cara. Vocês são muito bons. Tá, aqui tá tudo igual. Vambora. Vamos direto pro fim ali da build, gente, pra ver se é igual. Vamos. É, não abre, né, também, que a gente já tinha visto. E ali também, na outra, não abria no final, né? Se liguem, hein, Cris. Só de você encostar na escada, ele já desce. O Dan falou que é o whole Chris Redfield. Se liga, caralho. Regina rouca, maravilhosa. Adoro a Regina rouca. Vamos ver se o Barry salva nessa versão também? Vamos ver se o Barry salva nessa versão também. Primeiro se o Barry salva. O Chris avisando sobre a Umbrella Azul pra BSAA. Se liga, hein. É, então. E sabe o que ele falou pra Umbrella Azul? Não fode, caralho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gente. Gente, Regina rouca é um ícone. Obrigada, Dan. Obrigada pelos bits aí. Muito obrigada. Gente, a gente tá com meta de bits, hein? Pra gente jogar Alone in the Dark 4 se bater a meta até o fim de janeiro, hein? Será que vai dar? Entra no mapa pelo menu, deixa eu ver. Ó, o mapa. Ó, tem o mapinha. Não tem file. Ó, tem o 2F também, ó lá. Ih, será que eu vou morrer? Ah, não. Ó, agora dá. Ou seja, o Barry já não salva o Chris nessa versão. Nossa, gente. Se vocês não conhecem a Regina rouca. Vessy Black falou, o inventário do Chris é grande nessa versão. Pois é. Chris fumante carrega mais coisas do que o Chris bonitinho no inventário. Tá vendo? Devia ser o contrário, né? Tinha que faltar espaço porque ele tá levando o cigarro e o isqueiro. pra acender o cigarro. Ou a caixa de fósforo, né? Sendo bem raiz. Gente, descobrimos porque que o Chris tem dois espaços a menos. que o Chris tem dois espaços a menos. Nossa. Nossa, eles puliram bonitinho, né? Essa versão aqui, essa parte. Puliram bonitinho, né? Ó, aqui não abre. Aquela mesma frase, né? Que você não tem a chave. Não está com a chave, né? Hidratem-se. O Igor falou Regina Rouca como dubladora do Mercador do Remake do 4. Sim. Ó lá, cabe igual, gente. Será que com a Jill também... Deve aparecer também, né? O Dex falou que tem um erro na tela de seleção de personagem. Vamos ver. Agora fiquei intrigada pra ver o final da demo com a Jill. Aonde que tem o erro? Ah, Raccoon tá escrito errado! Agora eu achei o erro. É o famoso encontre o erro. Raccoon tá escrito Raccoon Raccoon Muito bom. Japoneses escrevendo errado em inglês, né? Clássico é o Emergency. Em vez de Dial tá Dale no 2. Tem um monte de Elevator. Karim falou agora traduz esse To Be Continued em japonês. Se eu não me engano é Tsuzuku. Tsuzuku. Ou To Be Continued em japonês. Tsuzuku. Tsuzuku. O Game depois de ler falou que a carteira falsa comprou com o perigo, né? Eles compraram do perigo. Dario Losso no Outbreak bem lembrado. Redoctor bem lembrado. Dario Losso Tá, vamos lá direto pro fim, tá? A gente vai pro fim agora da A gente vai pro fim agora logo da demo da beta, né? Da build Não é uma demo, né? É uma build. Não sei se eles chegaram a mostrar isso em algum em algum evento na época. Metrês da vida? Não sei, gente. Ou se era um negócio interno. Corela? Deixa eu tentar sair pra ver o que acontece. O Esker já tá lá. É, o Thiago falou que pode ser pra investidores também, né? essa essa build também, né? Pode ser. Pode ser pra mostrar, né? Ó o Esker lá. Redoctor falou ou pra beta tester. É, mas é que quase não tem inimigo, né? Sossego resgatou aqui um alongamento. O Esker me manda voltar então isso já tem também. Oi, Juju! Tudo bem? Nossa, hoje eu já fiz acho que é o terceiro alongamento que eu faço hoje, gente. Deixa eu ver. Dá pra falar com o Barry de novo? Não. Dá? Não. Não. A primeira E3 foi em 95 então poderia ter sido mostrado no evento. Ah, é? Poderia? Mostraram? Não sei. Mas aí a E3 de 95 será que foi em junho também? Ou será que foi mais pro final do ano? pro final do ano porque essas builds são de agosto e de outubro, né? Daí eu não conheço a história da E3, gente. Se alguém souber aí e quiser complementar quando foi a primeira E3 tipo questão de mês, né? Essa build ela é de outubro 4 de outubro de 95 deixa eu ver um negócio aqui Fênix falou que acha que a primeira E3 foi em maio é, então não tem como gente Eu não tinha nada ali mas eu só queria olhar de curiosa mesmo Tá, vamos diretão agora, gente vamos só fechar aqui a build vamos ver o final com a gel gel nem vou na sala da Rafa falou talvez uma TGS poderiam ter mostrado uma TGS é, assim podem ter mostrado em algum evento lá no Japão pra pra developers né mas obrigada Dan muito obrigada pelos beats ele falou a primeira E3 foi em 11 de maio gente ai fiz merda obrigada obrigada Dan pelos beats e pela informação 11 de maio de 95 calma ai bora bora vamos fugir oh Hunter ah, ele já tem barulho de Hunter e a textura tá melhor também gente a textura dele tá melhor vocês viram e ele já tá com o barulhinho de Hunter até mesmo ó lá acaba aí também ó lá o louco bicho louco bicho 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 bicho